Fala Família Futebol Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha, família bomba no PSG, Neymar faz pedido e dono do Paris Saint Germain promete contratar Lionel Messi e Sérgio Ramos, né? E aí, quer saber mais? Espera até o final e vamos lá. Neymar renovou seu contrato com o PSG até 2025, né? E quando ele renovou, claro que fez suas exigências, né? Aí para estender o seu contrato, mano. E o presidente do PSG, Renar Ser Alklaif, prometeu a Neymar contratar Lionel Messi e Sérgio Ramos. Segundo o jornal Deportes 4, Renar Ser Alklaif teve que prometer duas grandes contratações para convencer Neymar a renovar. O presidente prometeu ao brasileiro que faria uma mega oferta para contratar Lionel Messi, que já teria o dinheiro separado ali e a oferta ponta para contratar Lionel Messi, que termina o contrato com o Barcelona no final dessa atual temporada. Além disso, ele também garantiu buscar a contratação de Sérgio Ramos, né? Que termina o seu contrato com o Real Madrid no próximo mês e não vai renovar, né, mano? Então, seu destino aí vai ser o PSG. O objetivo é que Neymar tenha um time capaz para brigar e ganhar todas as competições, especialmente a Liga dos Campeões da Europa, que é o sonho do PSG. Além disso, o dono do PSG também vê a contratação dos dois como um novo argumento para convencer o Kylian Mbappé a renovar. O francês está decidido a jogar no Real Madrid, mas o presidente do PSG quer impedir isso a todo custo. Então, para renovar, Neymar fez suas exigências, né, e o dono do PSG aí prometeu a contratação de Lionel Messi, né, e de Sérgio Ramos Família. E aí, o que vocês acham? Deixo aqui em vocês aí nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho